Portela é um batalhão de sambistas, alerta sempre pronto pra lutar. Ao romper da madrugada, com um toque de alvorada, alertando a rapaziada. As pastoras com alegria, cantam esta melodia, iguais uma banda de clarins cantando assim. Lutamos pra ganhar ou pra perder, se não lutarmos não poderemos vencer. Avante portelense com alegria, que na Portela não existe covardia, não, não. Portela é um batalhão de sambistas, alerta sempre pronto pra lutar. Ao romper da madrugada, com um toque de alvorada, alertando a rapaziada. As pastoras com alegria, cantam esta melodia, iguais uma banda de clarins cantando assim. Lá 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 O que é isso?